Cortei as molas, rebaixei, passei no quebra-mola Reganchei, comboio tá na pista, causando o terror Avisa lá pra xuxa que os baixinhos chegou Um pouco pega mesmo, não tem jeito não Quem tem carro baixo acostuma com o chão Um pouco pega mesmo, já tô acostumado É o preço que pago por ter carro rebaixado Um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo Um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo Tem jeito não, tem jeito não parceiro Já tô acostumado, aonde eu passo é barulheira Raspa no asfalto, carroceria tá lotada E cara preta bate, e eu maltrato Quebra-mola com o meu engate Peito de aço, perdi as contas de quantos ranquei Tartaruguinho eu já nem sei quantas tintas ranquei Escapamento quebrado pra nós já é rotina Você até critica, mais bonito meu carro fica Não faço pra parecer, é meu jeito de viver Cada raspada que dá é sensação de prazer Adrenalina pra nós é ver quando o carro vai raspar Se eu quisesse conforto eu comprava era um sofá Um pouco pega mesmo, não tem jeito não Quem tem carro baixo acostuma com o chão Um pouco pega mesmo, já tô acostumado É o preço que pago por ter carro rebaixado Um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo Raspa no chão Um pouco pega mesmo, só um pouquinho pega mesmo Não tem jeito não 20km por horas, formiga que se abaixa E se travar no quebra-mola vai feder borracha Eu saí pro rolê e não dispenso um racha E se coloca na BR, meu carro despacha 220 é o início da velocidade A 3cm do chão dando instabilidade O engenheiro estudou, mas nós que dá o talento E se você não concorda comigo, eu só lamento Quem tem pena é galinha, quem tem dó é violão A gente gosta de ver a sua alho beijando o chão E não se assuste quando vê a noite o show de faísca É só mais uma vez, aloha, ele na pista Acontei as mola, rebaixei, passei no quebra-mola Reenganchei, comboio tá na pista Causando um terror Avisa lá pra chucha que os baixos chegou Um pouco pega mesmo, não tem jeito não Quem tem carro baixo acostuma com o chão Um pouco pega mesmo, já tô acostumado É o preço que pago por ter carro rebaixado Um pouco pega mesmo Só um pouquinho pega mesmo Raspa no chão Um pouco pega mesmo Só um pouquinho pega mesmo Não tem jeito não E aí E aí E aí Obrigado.